DJ Pinho Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe, vai ser assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê DJ Pinho, DJ Pinho Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe, vai ser assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê DJ Pino Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda ela te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ela é, ela eu sou eu Ela é, ela eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ela é, ela eu sou eu Ela é, ela eu sou eu DJ Pino Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda ela te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ela é, ela eu sou eu Ela é, ela eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ela é, ela eu sou eu Ela é, ela eu sou eu DJ Pino DJ Pino Primeiramente guarde suas armas Pra me machucar tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa Se vira o sábado Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do troto Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do troto Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte DJ Pino Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do troto Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte DJ Pino DJ Pino DJ Pino Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô correndo Só tô fingindo o tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar DJ Pino DJ Pino DJ Pino DJ Pino Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô correndo Só tô fingindo o tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar DJ Pinho, DJ Pinho DJ Pinho, DJ Pinho Eu tô invocado com esse danado Do lado do gerador, ele tá jogando fácil Tô sem malice, dá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com esse danado Do lado do gerador, ele tá jogando fácil Tô sem malice, dá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço só te olhando DJ Bill, no piseiro dele Eu tô invocado com esse danado Do lado gerador, ele tá jogando fácil Tô sem malice, dá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com esse danado Do lado gerador, ele tá jogando fácil Tô sem malice, dá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço só te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço só te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço só te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar, eu faço só te olhando DJ Viu, não fizeram bem DJ Pino, DJ Pino Novinha faz o mountain block, eu tô aqui de ori em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz o mountain block, eu tô aqui de ori em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Vem Dani, vem Dani, vem Dani, vem A Diani Santa, Zucariz может não pode se apaixonar Você tá numa sentença, não pode se apaixonar A Diani Santa, Zucariz может não pode se apaixonar Você tá numa sentença, não pode se apaixonar Cadώ a Diani Santa, Zucariz It dress Vem Dani, vem Dani, vem Dani Vem Dani, vem Dani Vem Dani, vem Dani Vem Dani, vem Dani